Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você vai encontrar o melhor preço do mercado para seus jogos mídias digitais, tanto para PS4 quanto para PS5. Pode ver aqui um Fifinha 23, muito top o precinho, tanto para PS4 e PS5. O novo God também, num precinho top demais, galera. Então você não pode perder essa oportunidade de comprar seu jogo mídia digital por um precinho que cabe no seu bolso. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. DR18GamericNare com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galera, e hoje mais um vídeo aqui ensinando você a como você ganhar mil eFootball Points totalmente grátis. Simples, rápido e fácil, galera. Nenhum bicho de sete cabeças. Antes de mais nada, se for possível, sobe seu like, baroto, aí. O like está ativo. Se sim, meu amigo, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, mano, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais. E claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo? Vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do eFootball, meu amigo. Não perca tempo. Se inscreva aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se? Ativem o sino. Coloquem todas as notificações. E nos siga também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário está aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Dá aquela força lá também. Valeu? Primeira coisa que você tem que fazer, galera, é entrar no game, né, mano? Claro. Entra no game aí, mano. Espera carregar esse menu lindo que nós temos aqui no eFootball 2023, né, mano? Modo Dream Team. Espera carregar, mano. Vamos lá. Carrega. Carregou, mano, o menu do eFootball, mano. Você já vai ver logo de cara aqui pra você, mano. Tanto faz, tá? Playstation, Xbox, PC, mobile. É a mesma coisa. Entrou aqui no game, mano. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai conferir quantos eFootball points você tem. Tá vendo aqui, ó? Embaixo da minha câmera ali, tá ali, ó. 47.500 eFootball points, tá, rapaziada? Tá aqui embaixo aqui. 47.500. Depois que eu ganhar, eu tenho que estar com 48, tá? Você vai aqui, ó, passando pro lado aqui em cima onde eu tô passando, ó. E vai aparecer o banner, mano. Vamos lá. Aqui, ó. Assista e ganhe mil pontos. Pode ficar tranquilo que você não precisa assistir nada, tá? Só você clicar aqui, mano. Clicou ali, você vai me colocar aqui, ó. Assistir a transmissão. Botou assistir a transmissão. Você aí viu que já apareceu ali, mano. Eu ganhei mil eFootball points. Tá aí o carequinha aparecendo ali e tal. Tá tendo a transmissão, né, mano? Todo mundo ali cobrando mil, 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 mil. Porque toda a transmissão da Konami é gente pedindo moeda, pedindo eFootball points, pedindo GP. É sempre assim, ó. O chat é só isso. Mil, 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 mil. É a live toda isso, mano. É a live toda isso. Ainda mais que a Konami, né, mano? Lá no Twitter oficial tinha falado que ia dar mil moedas eFootball, mano. Mas logo manjei que a Konami nunca ia dar mil moedas eFootball, né? Então é mil pontos eFootball. Tá aqui, tá, mano. Pronto. Resgatei. Aí veio pra cá, ó. Você apertou o option e veio pra cá, ó. Mil pontos eFootball você resgata. Foi ali pra 48 mil e 500 pontos eFootball, tá, pessoal? Então, simples, fácil e rápido. Ganhou aí mil pontos eFootball. Pra quem não sabe, ADR, pra que serve os pontos eFootball? Vem aqui. Loja de pontos eFootball. E pode gastar com qualquer jogador desse aqui, claro, se você tiver os pontos eFootball disponíveis, tá? Ou em comprar itens, beleza? E como sempre, final de vídeo eu gosto de trazer aqui pra vocês umas novidades, né, rapaziada? Você aí que é do PlayStation, ó, mano, e tem ou não PSN Plus, mano, esse mês tem jogos gratuitos aqui, tá, mano? Tanto faz aí se você é a versão Deluxe, a versão Extra ou a versão Essencial, que são os três planos que tem, tá? A versão mais básica é a versão Essencial, que você tem esses jogos aqui grátis, tá? Todas essas versões, você tem jogos gratuitos no mês. E esse mês de fevereiro, nós temos esses quatro jogos aqui, tá, mano? Pra PS5 e PS4, nós temos aqui o Destiny 2, Além da Luz. Olioli World, pra PS5 e PS4 também. E, claro, Evil Dead, tá, mano? Esses três jogos disponíveis pra versão PS5 e versão PS4. O Mafia, apenas pra versão PS4. ADR, eu tenho PS5, não consigo jogar o Mafia? Não, mano, você consegue jogar sim o Mafia, mas você vai jogar numa versão de PS4. E, claro, quanto maior o plano, mais jogos gratuitos, mais benefícios você tem, mano. Por exemplo, aqui no Deluxe, mano. No Deluxe, você tem aqui, mano, jogos da antiga aí, mano, gratuito. Jogos como, se for filter, mano, 1, 2 e 3, Star Wars, Resident Evil, Toy Story 3. Você quer da antiga igual o DR aqui, vai gostar muito, tá, rapaziada? Então, vale muito a pena você ter a PSN Plus ativa aí no seu game, tá, rapaziada? Então, é isso aí, vídeo rápido. Se for possível, sobe seu like, Maru. O like tá ativo? Se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível, também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais. E, claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do futebol, meu amigo. Se inscreva aí embaixo. Onde tá escrito inscrever-se? Ativei o sino, coloque todas as notificações. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então, é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Um abraço.